Lago de Furnas está indo embora, mais de um metro já se foi Ai que água fria, credo! E aí galera, foi o dia de mudar o palanque, mais de um metro a água baixou, vamos chegar para frente para continuar pescando mais um pouco E aí vamos lá, vamos lá e vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E pronto. E aí 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 Caros amigos Depois de muita martelada, bambuzada, amarrada, marretada Ficou pronto Mostrar pra vocês, quer ver? Ó Esse aqui é o de cima Nós vamos deixar ele que A hora que a água voltar A gente volta pra cima Pra nós ir brincando De gavarzinho aqui, ó Vemos? No nível da água Só que a represa continua baixando Uma média de 4 centímetros por dia Em pouco mais de 20 dias e um mês Esse aqui também não dá pra pescar Agora nós vamos experimentar Ver se ficou bom Pessoal Agora que eu tô uniformizado Agora que eu tô uniformizado O palanque tá pronto E pescar um pouquinho Senão não vale Jogar um pratinho E pescar um pouquinho Vamos ver que jeito vai ficar afunduro Isso aí Tirar um ato de ceba sem vergonha Você faz barulho E mais não vai embora Oh, basqueira Ó Batinho Chique no último No final Os fins eles ficam os meios Aí, come aí Margarita Ficar pescando pendurado De cabeça pra baixo Aí não dá Mas não tem que ter lugar Pra pôr as coisas Ó Ó os bichinhos do jardel Que beleza Ó O melhor que tá tendo Você vem pescar Aí um feno Não trai bichinho Dá uma ligadinha pro jardel Deixa o contato dele aí Pra vocês Eu não sei O que que põe No que bichinho Na catilata Faz até bico Pra pegar No que bicho Ó Fala uma pelota E joga lá Deixa eu ver Que fundura Vai dar o trem Olha aí Olha aí Pegou um barilho E pegou aí Só uns dois metros Só uns dois metros Pessoal Vou jogar mais um pouco Os pratos Eu tenho que arrumar a ceva Por favor Num sítio que perto Buscar uma rama de batata Amarrar o milho Vou ajeitar tudo Antes de jogar o trato Ainda dou uma pescadinha Só que agora Como eu tava dentro d'água Fazendo bagunça aí Só lambarei Bliccando Deixa eu dar uma acalmada Enquanto isso Eu rumo a ceva Quem sabe Mais tarde aí Parece Empial Alguma outra coisa Ó Só lambari Gulindo na isca Só vamos A ceva A ceva tá pronta Pra jogar Pessoal Pescar mais um pouquinho Tem mais um pouco Vê se encostou Algum peixinho Se encostou Algum peixinho Se os peixes predadores Não encostarem Pra ele sair Do poço Ó Ó Ó Ó Mar 116 Imagina se fosse Anzal de lambari Ó 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 É o seu Marmota Não puxa também Não puxa Não puxa também Não puxa também Não puxa agora não, vamos ver Bem ferrada Mas bem ferrada mesmo Olha aqui pessoal Mudei palanque hoje, ó Sem pegar nenhuma não pode Que tilapa bonita Machuca minha mão Ordenar Que coisa mais linda Ó, vamos ver o seguinte Ó, vai embora esse lapão Hoje não tem abate não Hoje eu vim só mudar o palanque Ele tava teimando pra Eu não vou dar sapateiro senão dá azar Eu vou levar o poço aqui e ir embora Porque tá tarde Tá bom? Tá bom? Chego por hoje Chego por hoje Essa hora a gente vem pra pescar de verdade Caros amigos, eu vou... A serra a serra A serra tá a serra A serra tá ajeitada ali Vou trazer pra cá Aí eu mostro pra vocês Como é que eu coloco Vocês vão ver a profundidade que ainda tem aqui Eu fiquei teimando Tava só um lambari batendo Eu não queria guardar sapateiro pra casa Agora eu peguei aí Um tá bom Eu vou trazer a serra pra pôr aqui Pessoal Olha a quantidade de serra que eu coloco Ó Milho seco, marrado e espiga Olha o comprimento que é a espalda Vê, ó Ó Ó Ó Tá uma profundidade muito boa ainda Isso aqui é a rama de batata Estilápio eu amo isso aqui O espial, o componeiro Mais rama de batata Isso aqui é milho seco, ó Milho seco demora pra eles comer Isso aqui é milho seco, ó E tem, tem isso aí E mais um pouco de ração Pra prender, comer ração Tomar com a minha ração Comer ração, ó 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 Aonde você não tem esforço Não tem investimento Resultado não é bom As vezes a turma fala Ah, você pega muito peixe Pega Mas a gente investe muito A gente cuida das coisas Você vê, por exemplo Manter uma selva dessa ativa Dá trabalho Mas se você for um pescador desanimado A gente não deve fazer as coisas Meia boca, pessoal Você tem que fazer as coisas Com dedicação Com amor Com intensidade A vida da gente é assim Você não pode ser médio Quem é médio é mediano Pertinho de medíocre Você tem que fazer as coisas Com intensidade Não pode ser 45 Tem que ser 8 ou 80 Um grande abraço A saga continua O lago está secando Mas nós não paramos de pescar, não O lago vai baixando Nós vamos correndo atrás dele Até ele voltar a encher Fiquem todos com Deus, caros amigos